Então, mas aí, aí então, depois nós vamos voltar para esse tempo, né? Mas, quer dizer, nesse reencontro, de repente você conseguiu entender a posição dela lá atrás, né? Com certeza, que é a mesma que eu toco para frente agora. Por isso que a gente pergunta de fato marcantes, né? Que você vê, ó, a coincidência, a professora falou lá atrás, você vai ser professora. Demorou muitos anos, mas eu realmente me tornei uma professora. E aí, na sequência dos seus estudos, como é que foi? Você foi depois do primário, foi para que escola? É, eu terminei o primário, que era no quarto ano antigo, equivalia até a um científico de hoje. Mas o pai imediatamente pôs no SESI. Porque tinha que aprender a fazer costura, para fazer comida, e a costura era para fazer cueca para o marido. E realmente, quando eu casei um dia, eu fiz cueca. E era muito bom. Era não, né? O SESI continua muito bom. Muito bom. E depois, qual foi a sequência? E nesse período, por exemplo, do curso no SESI, você lembra de algum fato importante? Eu, no curso do SESI, para mim, o que foi muito importante, foi quando eu trabalhei com preguinhos em um quadro. E esses preguinhos foram trabalhados para fazer um quadro de linha. Foi a coisa mais linda do mundo. Na ocasião, eu lembro que eu terminei um quadro maravilhoso. Maravilhoso. Ao invés de guardar para mim, eu dei presente para uma moça em casamento. Foi algo que você aprendeu na escola, né? E deu um resultado legal. É, trabalhos manuais. E aí E aí E aí E aí E E aí E aí